...as mudas... ...eficientes na indicação do seu filho para o Incepe... ...nesse ponto do signo Cristóvão... ...ele não se lembrará mais de mim... ...a minha morte... ...nem se eu acreditasse que tivesse alguma chance... ...iria tentar se trocar saliva depois deles... ...ele fez comigo que foi inaceitável... ...porém... ...realmente quero que você... ...a mão do outro... ...a mão do outro... ...por mais que não pareça... ...este canalha feriu minha honra também... ...não tolerarei esse abuso com as mulheres... ...Maria, no lado acerta... ...este canalha não merece... ...realmente... ...ele não merece... ...mas em tantas horas... ...que nos nossos preferidos dele... ...como eu podia ter sido tão idiota... ...mulher, vamos seguindo... ...cantando de novo... ...que nos nossos caras... ...que nos nossos caras ver... Gente, olha aqui o meu irmão! É a Ana. Quando se manifesta, eu vou manifestar com a minha filha e posso ter a mãe. Eu não manifesto a mãe e eu estou dormindo felizmente. Sinceramente, não vou pensar. Deve parecer a caveirinha de novo. Espera aí. O que é isso? Eu não te agradeço. Eu sei que você montou a mão de mim e vai virar com você. Ainda bem que não cheguei a preparação de aliança. Pensando bem que me queria ter um posto de vídeo mesmo. Agora eu quero ser uma neta independente. Eu vou virar com a ex-lista do meu casinha. Adeus, amor. Nem precisa falar nada. Já sei de tudo, docinho. Eu vou virar com a ex-lista do meu casinha. Eu vou virar com a ex-lista do meu casinha. Mas eu vou virar com a ex-lista do meu casinha. É muito bom, mãe. Eu vou virar com a ex-lista do meu casinha. Mas eu não posso beijá-lo. Percebi que a gente precisa ter um casinha muito melhor do que esse, esse, esse pavalhão. Eu procuro o que a gente precisar. Estarei naquela zona mais alta e com a gente do céu. Eu tô bem, né? Acho que... Vai e vem, eu falo mal, mas tá dentro de mim. Eu não tenho culpa de você, eu não vou feliz. Calma aí, um minutinho. É Alice. Alice? Oi? Não, não tem problema. O quê? Você tá pegando chapeneiro? Meu Deus! Aplausos